Música Fala Manoara, estou aqui no condomínio Esplendore E vou mostrar para vocês essa cobertura duplex Com visão espetacular para a Ponte do Rio Negro, a Arena da Amazônia E sem falar que conta com esse espaço, com esse terraço descoberto e coberto Música Cobertura duplex Aqui no condomínio Esplendore Bairro Dom Pedro Avenida Jacira Reis Acabamento um gesso Iluminação direta e indireta Observe o espaço de estar E jantar Música A visão da sala Arena da Amazônia A avenida passa aqui ao lado E grande parte do Adrianópolis Visão bem ampla Mais um ângulo Do estar Música Veja o acabamento Aqui nós temos os dormitórios Corredor Aqui embaixo são três dormitórios Esse é o primeiro dormitório Música Armários Nesta porta está o segundo Música Aqui é o banheiro social Música Música E aqui a suíte Suíte principal O imóvel conta com duas suítes Uma no piso inferior E a outra no piso superior E a outra no piso superior Que é onde tem o ofurô Olha esse ambiente bem agradável Música Com iluminação direta e indireta Música Armários Climatizada Música Veja o acabamento do piso Música Música Portas laqueadas Música Agora eu vou mostrar O piso Superior Música Música O acesso da escada Todo trabalhado O acabamento Nesta parte A iluminação Música Ficou com o pé direito Alto aqui Música Música Um ambiente bem agradável Todo customizado Música Esse espaço de estar Também Música Incrível Música 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 Nesta porta eu tenho A segunda suíte Então são quatro dormitórios Sendo um Música 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 Esse lavabo Todo trabalhado Música 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 E uma parte bem interessante E uma parte bem interessante deste imóvel É esse ambiente Música 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 Tem um chuveirinho aqui ao lado Música Tem a visão bem ampla aqui da cidade Música 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 Que é a avenida principal aí a Jaceira Reis Música Lá ao fundo está o Adrianópolis Música Música Espaço bem Uma visão bem interessante Música Música E este ângulo aqui de cima Música Música Da jacuzzi Música Música E tem a visão lá para a ponte do Rio Negro Música 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 Então para melhores informações entre em contato conosco No WhatsApp Via Direct Música Música